Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje voltamos com Assassin's Creed Valhalla. Galera, eu tô rachando o bico aqui, sério. Eu tô rachando o bico, porque... Lembra do... Claro que vocês lembram. Do glitch que eu mostrei ontem pra vocês aí no vídeo sobre a moeda, né? O farm de runas ilimitados, que depois você pega e troca por moedas. Mano, durante o procedimento que eu tava fazendo e tal, o maninho Caio Guimarães... Caio, obrigado, tu é monstro, cara. Um maninho aqui do canal, ele me chamou e falou... Kalil, o seguinte, cara. Tem uma maneira muito mais rápida de fazer esse glitch. Aí eu falei... Ah, peraí, como assim, né? Galera. Mano, eu tô rindo, eu não acredito, cara. Corram fazer, meu, porque com certeza vão arrumar isso rápido. Então, ó, seguinte. De novo, pra quem não viu o vídeo de ontem, né? Deixa eu repetir aqui, mano. Ó, o lugar é exatamente esse, pessoal. Em Lunden, beleza? Aqui em Lunden, você tem aqui um ponto de sincronia. Você vai vir pra cá, tal, aqui no templo de Mitra. Chegando aqui, você vai ver esses três pedintes. E o procedimento que eu tinha ensinado ontem era pegar, né, a moeda com... Ou melhor, pegar a runa com cada um deles, sair da cidade e voltar. Galera, agora olha isso aqui. Peguei a runa, né? Chamei a Sunin. Saí da Sunin. Chamei a Sunin. Saí da Sunin. Mano! Já era, galera. Eterno, mano. Eterno, eterno. Aí, ó. Cara, é só chamar a Sunin e voltar. E ficar aqui, ó. Rapidão, ó. Olha lá. Cacetada! Não tem como errar, velho. Ó, só nessa brincadeira, meu. Só nessa brincadeira. Olha aqui, ó. Vamos lá. Mano do céu! Olha isso! Só nessa brincadeira. Então, galera, é o seguinte. Tá atualizado o procedimento. Beleza? Quem fez o vídeo de ontem, beleza. Show de bola. Agora você pode continuar fazendo. Mas dessa maneira que eu tô mostrando aqui pra vocês, meu. Só chegar, chamar a Sunin. Pronto. Já aparece de novo a opção. Chama a Sunin. Aparece de novo. Chama a Sunin. Aparece de novo. Cara! E assim você vai ficar fazendo pra sempre. Pra quem não viu o vídeo de ontem. Seguinte. Depois que você pega essas trocentas runas. Você vem no comerciante, beleza? Tem um comerciante aqui. Que você vai vender essas runas pra ele. Sai, galinha. Olá! Vai ver a loja. Opção vender. Cara, e tá aqui, meu. Você vai vendendo. Todas. 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 E com isso você vai farmando uma grana terrível. Galera, é o seguinte. Como eu falei no último vídeo. Né? Eu volto a dizer aqui. Eu tô fazendo esses testes, galera. Na versão de PC. 1.0.4. É bem capaz, né? Que rapidamente isso aqui seja corrigido no próximo patch. No próximo update. Então corra fazer, beleza? E desse jeito que eu mostrei agora. Que é bem mais rápido, tá bom? É... Lembrando também, pessoal. Que algumas pessoas estão entrando em contato comigo. Pô, cara. Tô esperando os vídeos de Lorde. Galera. Primeiro. Pra gente poder fazer vídeo de Lorde. A gente precisa entender o jogo num todo. Tá? E terminar o jogo base não significa isso. E isso que eu nem terminei o jogo base. Né? Então, ó. Eu tenho que terminar o jogo base. Esperar terminar as duas DLCs. Porque... Imagine se eu fizesse um vídeo sobre Lorde. No jogo base de Odyssey. Eu estaria ferrado. Quem jogou até o final tá ligado por quê. Então, assim. Vamos esperar o jogo sair. Terminar. Todo mundo bonitinho. Pra não ter spoiler. E aí sim, cara. A gente vai ter um ano inteiro pra poder discutir. Tudo sobre Lorde no jogo. Beleza? Tenham paciência. A gente vai ter sim. Até lá. A gente vai estar dizendo todas as dicas e macetes do jogo. Tá bom? Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu! Boa sorte. É muita gente. Seja minha guia. Aqui, camar... Deus. Vocês daneses. Boa sorte. É muita gente. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Obrigado.